Gente, agora estamos aqui misturando, ó. Aí ele vai começar a pintar aquele muro lá de trás, lá. Vai começar por aquele lá dos fundos, né? Ó. Aí depois ele vai vindo daqui pra cá, assim. Porque quando chegar aqui, né? Pra ali, ele vai ajeitar esse muro aqui ainda. Vai botar uns telhadinhos ali. Aí acabou o cimento, então. Ele vai gastar esses calos aqui, já tinha um pouco. Ele comprou isso aqui, vai gastar logo isso aqui, pintar logo. Vou botar mais um pouco de amarelo. Vou botar mais duas tampinhas de amarelo, não tá? Esse calo tá horrível, esse calo é horrível. Esse calo aqui, ó. Tá vendo que é ecológico? A gente já botou pra mais dez tampinhas desse corante e não pega. Nem ficou amarelo. Eu queria que ficasse um amarelo clarinho, porque a gente sabe que... O calo, ele ficou uma cor muito fraca. Mas não tá... Pode botar mais três, bota mais uma. Mistura. Tá muito ruim de pegar a cor com esse calo aí. Esse calo é muito ruim de tingir. Quando é tinta, é mais fácil de tingir do que esse calo. E normalmente, o cor que tá aqui sempre fica mais claro na parede, né? Eu não quero que fique branco. Eu queria que desse uma cor, nem que fosse clarinha, mas desse uma corzinha, né? E é isso. Vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau. 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 A gente mistura, né? Acabou perdendo um pouco a cor. Ali ele botou... Foi ele que misturou. Ele misturou muito forte. Ficou um amarelo muito forte ali. Naquele meio ali. Até ali. Pra cá já pintou mais fraco. Aí eu não sei se depois vou dar o tamão pra ficar igual ou não. Vamos ver depois. Ele já pintou até aqui no canto. O muro. Agora ele tá tirando as coisas ali, ó. Botando pra cá. Pra onde ele já pintou. Pra pintar aquele final ali, ó. Vou mostrar pra vocês. Pintou até ali, tá vendo? Ó, tá pintado até ali. Ele vai pintar dali pra cá. Aí tem esse paredão, não sei. O certo é ele pintar até lá em cima, né? Mas Carlos é... Olha lá. Ele faz serviço tudo pela metade, ó. Faltou ele deixar piscar aquele pedaço ali. Tem que botar a escada. O certo é ele levar essa pintura até lá em cima, né? Senão vai ficar esquisito. Mas vamos ver. Pra finalizar agora esse pedaço aqui. Depois mais pra frente a gente vê se pinta lá pra cima. Tá vendo? Aí tá tirando ali as coisas. Pra liberar aquela parede ali. Como eu já falei com vocês. Essa de madeira aí. Não tem como jogar fora. Porque a gente ainda tá em processo de obra. Então não tem como se livrar dessas madeiras. Tô enxergando nada. Aí ele vai terminar essa pinturinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês. E aí ele vai começar a pintar dali. Daquele muro. Olha só. Vou mostrar bem antes pra vocês. Pra vocês verem. Porque às vezes pode pensar assim. Ah, Vanessa. Não deu muita diferença não. Dá sim. Ó. Aqui que eu tô falando que ficou mais forte. Pra vocês verem. Daí que o pedaço ficou mais fraco. Aí ele pintou até lá perto daquele banheiro ali, ó. Aquele banheiro a gente vai mexer também. Botar janela. Agora ele vai pintar aqui. A emendada aqui. De onde ele parou pra cá. Aí eu vou mostrar pra vocês ali. Pera aí. Aqui é muita coisa pra fazer. Então é aos poucos. Ó. Olha só. Sem pintura. Como é que tá. Sem pintura. Olha a feiura que tá. Agora ele vai pegar daqui do canto. Eu vou ver se dá até ali depois da mangueira. Tá vendo a mangueira aqui? Vamos ver se dá pra pintar até ali depois da mangueira ali. Vamos ver se vai pegar. Aí ele vai pegar da altura desse muro aqui. E vai pintando assim, ó. Lá pra cima não dá pra pintar não, gente. É um paredão muito grande. Só da altura do muro. Que aí depois de lá na frente também tem aquele muro lá. Ó. Ali é a obra da área gourmet que nós paramos. Tem umas bagunças aqui. Aí ele vai nessa altura aqui. Que depois ele vai emendar naquele muro até lá na frente. Vai até o portão. Ele vai pintar esse muro todinho. Dá uma diferença. Olha o muro pintado. Olha o coqueiro pintado. Dá uma diferença muito grande. Aqui eu quero que ele faça uma roda de tijolo em volta do coqueiro aqui. Deixa um espaço que eu quero encher de terra. E plantar umas mudas de planta em volta do coqueiro. Aí dá ali. Eu queria do coqueiro. Dá ali pra lá. Eu quero que ele faça um canteiro todinho assim. 80 centímetros do muro pra fora. Quero que ele faça um canteiro de tijolo. Que ele vai pegar lá daquele canto. A gente vai comprar um sacão de terra. Encher aqui. Terra adubada. Né? E vai trazer aquelas plantas que estão lá no canteiro da frente pra cá. Tem boldo. Tem umas plantas lá. A gente vai jogar tudo pra esse canteiro daqui. Né? Vamos jogar terra. Ele vai fazer bonitinho. Vai pintar também. Só que Carla devagar. Carla vai fazendo no ritmo dele. Eu tenho que estar em cima. Senão ele não faz. Ó. O pé de empim tombou. Então agora eu vou finalizar isso aqui. Pra finalizar o vídeo com vocês. E aí dali pra cá. O canteiro eu já vou mostrar em outro vídeo. Se não ficar muito grande. A Lu tá ali ó. Levantando a empim que caiu. Que tá pesando. Tá pesando muito. Aí caiu ali. Tá botando um. Tentando botar, né? Um negócio pra ficar em pé. Aí lá ele já terminou. Já foi até lá no canto. Terminou lá. Não sei se vai dar pra vocês verem. Esse celular meu tá uma benção. Ele foi até lá no canto. Ali ficou aquelas bagunças. Aqui ele vai limpar isso aqui hoje. Ele vai tirar. Essas coisas que vai limpar. Amanhã eu tô falando pra ele passar a máquina aqui no quintal. Eu vou ajudar ele a dar uma organizada nas coisas ali. Aí de repente eu começo. Não sei se eu gravo um outro vídeo pra vocês. Eu vou gravar. A gente já começando pintado ali pra cá. E fazendo o canteiro ali atrás. Aí eu vou gravando pra vocês em outro vídeo. Tá? Essa é a terceira parte aí. Arrumando o quintal. Primeiro nós estamos fazendo as pinturas. Terminando o chapisco. Aí depois vai vir a parte que eu vou comprar as plantas. Prantar. Fazer os canteiros. Tá bom? Porque não tem como eu ficar guardando muita coisa no celular. Porque ocupa muita memória. Ainda tá bem bagunçado, né? O mato vai crescendo. Choveu essa madrugada. Aí o mato vai crescendo. Não tem jeito. A terra ainda tá bem encharcada da chuva que teve essa semana bem forte. Ficou até manchadinho ali, ó. Vem água de lá, ó. Vem água de lá. Terreno lá mais alto. Acho que o terreno lá é daquela altura ali. Que é lá. A rua é lá em cima lá. Olha lá. As casas lá em cima como é que é alta, ó. Aí aqui, ó. Tem uma igreja aqui na frente. Aqui é um galpão no material que é aqui do lado. Aí lembra que no começo eu fiz um vídeo pra vocês que passavam uma vala aqui, né? Enfim, aí. Desce água lá da rua de cima pra cá. Tem uma casinha aqui que é do caseiro do material. Aí fica cheio d'água ali, ó. Aí mina ali pelo muro. Acaba minando um pouco. Ficou até manchado ali, ó. Tem umas manchinhas ali no muro. Então tá muito encharcado ainda o terreno. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, ó. O trabalhador do campo aí. Da sobrou tinta, ó. Aí ele vai começar dali do canto pra cá. Né? A gente vai demarcar aqui a altura aqui. Não vou pintar muito alto aqui não. Só pra dar uma... Aqui ainda falta ele aterrar aqui, ó. Tá jogando um resto de entulho pra cá. Pra ir aterrando onde tinha um buraco. Aos poucos a gente vai acertando isso aí. É muito trabalhoso. Então vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dê sugestão aí pro quintal. E eu venho no próximo vídeo mostrando a diferença. E aí E aí E aí E aí Obrigado.